Olá, boa tarde. Manaus encerrou a sua participação na Olimpíada nesta terça-feira com mais uma rodada dupla na Arena da Amazônia, desta vez do futebol feminino. Na primeira partida da noite, Colômbia contra os Estados Unidos. Um jogão de bola com direito a frango da melhor goleira do mundo. A Colômbia se sentiu em casa nesta terça-feira em Manaus, mas não foi por causa da presença de colombianos no estádio, e sim por conta do apoio da torcida brasileira, que só queria saber de secar as americanas. Esta torcedora de Nova Jersey estava confiante e arriscou um placar elástico para os Estados Unidos. 4 a 1. 4 a 1. Mesmo com a eliminação, o empate contra a seleção dos Estados Unidos deixou as colombianas de alma lavada. Afinal, elas fizeram os primeiros dois gols da história da Colômbia em Olimpíadas e logo em cima das atuais campeãs olímpicas. E depois foi a vez da tão esperada seleção brasileira de futebol feminino entrar em campo. O Brasil, que só teve a jogadora Marta no segundo tempo, bem que tentou, mas não conseguiu sair do empate sem gols contra as sul-africanas na Arena da Amazônia. A partida marcou a despedida de Manaus dos Jogos Olímpicos. Uma multidão de verde e amarelo se fez presente nesta terça-feira na Arena da Amazônia, em Manaus, para acompanhar a última partida das meninas do Brasil na fase de classificação do torneio olímpico de futebol. Eu estou apoiando a seleção, super feliz por estar aqui e vim homenageando o Amazonas com o coca lindo de Parintins. E na falta da camisa da seleção feminina, esta torcedora resolveu improvisar. Se adaptou, o que estava escrito aí? Neymar. O empate sem gols com a África do Sul aqui na Arena da Amazônia não tira o brilho da trajetória do Brasil nesta primeira fase da Olimpíada. Foram duas vitórias e esse empate o suficiente para garantir o primeiro lugar do Grupo E. Eu acho que está dentro daquilo que foi planejado. A classificação conseguimos até ela antecipadamente, mas está dentro daquilo que foi planejado. Esperamos agora caminhar firme aí para que a gente possa dar um salto importante, porque se você passar esse primeiro confronto, você já está na semifinal. Faltou pelo menos um gol, né? E daqui a pouco a gente volta a falar sobre as delegações femininas que hoje já começaram a deixar a capital. Esta manhã o Tribunal de Justiça do Amazonas e a Câmara Municipal de Manaus firmaram uma parceria que tem o objetivo de dar mais celeridade no julgamento de processos de violência doméstica. O acordo de cooperação técnica foi assinado hoje de manhã pelo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador Flávio Pascarelli, e também pelo presidente da Câmara dos Vereadores de Manaus, no plenário do Legislativo Municipal. A Câmara vai emprestar por 24 meses funcionários do setor administrativo e alguns carros para o Tejan. Vamos disponibilizar servidores, dez servidores e dois veículos para ajudar as especializadas a poder desafogar os grandes processos, os números de grandes processos que tem hoje nas especializadas. Esta não é a primeira parceria que o Legislativo do município tem com o Judiciário, mas desta vez os servidores darão apoio em dois juizados de Manaus especializados no combate da violência doméstica, que atualmente acumulam mais de 17 mil processos à espera de julgamento. Eu acho que é um problema de gestão, mais do que de falta de servidores, nós temos falta de servidores, temos falta de juízes, mas temos que encarar a realidade, estamos em crise e portanto temos que fazer uma gestão melhor. Responsável pelo segundo juizado da especializada em violência doméstica, a juíza Luciana Nasser diz que os servidores da Câmara vão ajudar nos trabalhos administrativos, o que vai dar celeridade nos julgamentos dos processos. Hoje em Manaus são dois juizados especializados e os nossos juizados recebem processos das 30 delegacias de polícia e não apenas da especializada, então há uma diferença de funcionários, de quantitativo de funcionários, uma defasagem muito grande. E esses 10 funcionários já ajudarão para atender a demanda, que é muito grande. Diante do acordo assinado, os servidores do Legislativo já iniciam os trabalhos na semana que vem. Vamos começar com o mutirão já na segunda-feira, que vai se estender por duas semanas. Temos mais de 17 mil processos acumulados, pretendemos até o final do ano reduzir esse número em pelo menos 30%. O juiz titular da terceira vara do Tribunal do Júri, Mauro Antony, decidiu na tarde de hoje pela pronúncia de um dos policiais militares presos durante a Operação Alcatea, deflagrada após a série de mortes na capital em julho do ano passado e que investigou a existência de um grupo de extermínio dentro da corporação. Com isso, o réu vai a júri popular, mas poderá aguardar o julgamento em liberdade. A decisão foi tomada em uma audiência de instrução encerrada na tarde de hoje. Pela manhã estava previsto o depoimento de uma testemunha de acusação, que pela segunda vez não compareceu. Com a concordância do Ministério Público e da defesa do réu, o juiz Mauro Antony desistiu da testemunha. O policial militar Magno Azevedo Mafra está preso, acusado pelo assassinato de Henrique dos Santos Nascimento, ocorrido em julho do ano passado e que, segundo a denúncia do Ministério Público, estaria relacionada com a Operação Alcatea, que apurou uma série de assassinatos registrados em julho de 2015, após a morte do sargento da Polícia Militar Afonso Camacho. De acordo com o juiz, durante a instrução do processo, não foi constatada a ligação do réu com o suposto grupo de extermínio. Por ser réu primário, o policial militar teve sua prisão preventiva revogada e poderá aguardar o julgamento em liberdade, mas monitorado por uma tornozeleira eletrônica. A data do júri popular ainda não foi marcada. No próximo domingo será celebrado o Dia dos Pais e a proximidade da data aumenta a expectativa de aumento nas vendas no comércio da capital. A estimativa é pequena, mas positiva, segundo pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus. A proximidade do Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo, tem deixado as ruas do centro da capital ainda mais movimentadas. Com o comércio aquecido, os lojistas aproveitam para recuperar as vendas. De acordo com uma pesquisa da Câmara dos Dirigentes Logistas, as vendas este ano devem ter alta de 1% com relação a 2015. Nós temos trabalhado muito para que a gente possa ter nossas vitrinhas, o preço, o parcelamento, tudo de acordo com aquele que cabe no bolso de cada cidadão. Nós temos o maior número de pais este ano. Esperamos que a mãe possa dar um presente, já que ela recebeu. O pai também possa se autodar um presente. E a gente está acreditando bastante, porque as lojas vão estar preparadas. Nem o calor, a aglomeração de pessoas e muito barulho desestimula o consumidor a comprar no centro. Ainda de acordo com a pesquisa, o comércio do centro de Manaus é a principal opção de compras para o consumidor. Em seguida, vem o e-shop, o comércio dos bairros e, por último, a internet. Esta loja de calçados está apostando nos kits de presentes para os pais a preços populares. E a previsão é de um aumento de até 12% nas vendas. A expectativa é muito boa, né? Os clientes estão procurando, estão aparecendo. O movimento agora está focado para dar o presente do papai. Na pesquisa da CDL Manaus, os itens de vestuário aparecem no topo da lista de intenção de compra, seguido dos calçados e cintos, perfume, celular e joias e relógios. A parecida veio logo garantir o presente do pai. Para não deixar para a última hora, né? Então, a gente já vem em busca disso. E os pais merecem. Agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui na capital e também algumas cidades do interior. Em Manaus, a previsão é de sol intenso durante o dia. As temperaturas variam entre 25 e 35 graus. Em Itapatinga, o tempo fica encoberto. Mínima de 23 e a máxima chega aos 31 graus. Em Uma Itá, a previsão é de muitas nuvens e chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 35 graus. Em Itacoatiara, o sol aparece entre poucas nuvens e as temperaturas variam entre 25 e 34 graus. As indústrias do Amazonas apresentaram queda na produção no mês de junho. O recuo mostrou uma variação negativa de 0,3%. O baixo ritmo da produção nas fábricas do polo industrial de Manaus mostrou mais uma vez que a crise continua por aqui. A produção industrial reduziu 18,1% nos últimos 12 meses. A retração no Amazonas é a maior do Brasil e é influenciada pela queda de todos os nove subsetores de transformação analisados pelo IBGE. Já na comparação de junho deste ano com junho do ano passado, a retração chegou a 8,5% e ficou atrás apenas do Espírito Santo. A organização do FECANI, o Festival da Canção de Itacoatiara, anunciou o cancelamento da edição do evento que ocorreria no mês que vem. O anúncio foi feito por meio de uma nota assinada pelos organizadores que lamenta o cancelamento do evento por falta de patrocínio. A nota diz que apesar dos esforços dos organizadores na busca por patrocínio, as tentativas foram frustradas. No ano passado, a organização chegou a cancelar o FECANI, mas o governo do estado assumiu os custos e o evento foi realizado com o menor aporte financeiro. Realizado anualmente, o FECANI é considerado um dos maiores eventos culturais do Amazonas, tendo além das competições musicais, salões de artes, concurso de poesias e competições esportivas. O 32º Festival da Canção de Itacoatiara estava previsto para acontecer em setembro, no centro de eventos do município. Durante a sessão plenária desta quarta-feira, o deputado estadual pelo PSDB, Bosco Saraiva, anunciou a sua saída do cargo de vice-líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado. Durante o discurso, Bosco Saraiva disse que a decisão é pessoal e foi motivada pelo atual cenário político e novas alianças do partido. O deputado continua como líder do PSDB na Casa Legislativa. Eleições 2016. O prazo para o registro das candidaturas termina na próxima segunda-feira, dia 15 de agosto. E os candidatos começam a formalizar a disputa no Tribunal Regional Eleitoral. Esta tarde, o candidato Marcelo Ramos foi o primeiro a entregar o registro da coligação Mudança para Transformar. Marcelo Ramos chegou acompanhado do candidato a vice na chapa, o presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto. Os dois entregaram os documentos oficiais de campanha aos mesários do TRE. Na ocasião, Marcelo Ramos destacou que o momento representa uma conquista e diz que está ansioso para começar a corrida eleitoral. Nós estamos dando uma chance para a nossa cidade, nós estamos dando uma chance para a nossa geração, para mostrar que é possível fazer uma política diferente. É possível construir a mudança segura e transformadora que essa cidade precisa. É possível unir a cidade de Manaus em torno de um projeto que vai melhorar a vida das pessoas. Eu estou muito feliz e tenho certeza que essa felicidade vai contaminar a nossa cidade e vai fazer com que a gente viva dias melhores. A coligação Mudança para Transformar confirmou o registro de candidatura de 422 candidatos a vereadores. A chapa de Marcelo Ramos também confirmou o apoio de oito partidos políticos, incluindo o DEM de Pauderney Avelino, o PSD de Omar Aziz e o PROS do governador José Melo, que ainda não tinha declarado apoio para nenhum candidato. Nós temos hoje uma chapa que representa a juventude temperada pela experiência e é isso que a nossa cidade precisa para voltar a andar para frente. Estou ao lado do Marcelo acreditando nessa transição, acreditando nessa juventude e acreditando que nós juntos vamos poder realizar muito para as próximas gerações. E a Band Amazonas realiza o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Manaus no próximo dia 22 de agosto, ao vivo, a partir de 9 horas da noite. E vamos voltar a falar sobre o torneio olímpico de futebol que terminou ontem em Manaus. As seleções femininas de Brasil, Estados Unidos e África do Sul não estão mais em Manaus. As delegações deixaram a capital amazonense esta tarde, depois de ter disputado a última partida da fase de grupo do torneio olímpico de futebol na Arena da Amazônia na noite passada. A única seleção que continua em Manaus é a da Colômbia, que só deve viajar na madrugada de sexta-feira. A primeira delegação feminina a deixar Manaus nesta quarta-feira foi a dos Estados Unidos. O ônibus das americanas saiu do hotel por volta do meio dia e meia, sob forte esquema de segurança. No saguão do aeroporto, as jogadoras evitaram falar com os jornalistas e seguiram direto para a sala de embarque. As americanas viajaram para Brasília, onde enfrentam a Suécia nesta sexta-feira, pelas quartas de final do torneio olímpico. A delegação da África do Sul também deixou Manaus esta tarde. Com um esquema de segurança bem mais ameno, as jogadoras passaram tranquilas pelo saguão do aeroporto internacional Eduardo Gomes. Eliminadas da Olimpíada, elas seguem para São Paulo e amanhã devem voltar para a África do Sul. O sossego no aeroporto só foi quebrado quando apareceram as meninas do Brasil. A seleção feminina do técnico Vadão segue para Belo Horizonte, onde enfrentam as australianas pelas quartas de final da Olimpíada na sexta-feira. As jogadoras mais assediadas foram Cristiane, Marta e Formiga. Teve gente que até deu uma fugidinha do trabalho para tentar uma foto com as atletas. Consegui tirar uma foto com elas, vai ficar de lembrança aqui guardada do meu álbum. Já Cristiane conseguiu dois autógrafos. Achou pouco? Ela não. É uma realização de um sonho, porque desde criança eu jogo futebol, futsal no caso, e eu sempre acompanhei muitas jogadas dela, então é uma realização. A única seleção que ainda permanece em Manaus é a da Colômbia. As colombianas ficam neste resort de luxo aqui em Manaus até a madrugada de quinta para a sexta-feira, quando devem embarcar para Bogotá na Colômbia. E elas vão levar na bagagem belas lembranças aqui da capital amazonense. Esta manhã, Usme Catalina, autora dos dois gols contra os Estados Unidos, aproveitou a folga para se divertir colhendo frutas. Aqui nós chamamos de jambo. Como chama esta fruta na Colômbia? Bom, na Colômbia se chama poma rosa. É muito deliciosa. Ela diz que nunca vai esquecer o que aconteceu na Arena da Amazônia na noite passada, quando a torcida toda apoiava a Colômbia. Me senti em casa, disse ela. O futebol feminino já rendeu duas medalhas de prata para o Brasil e a seleção de Marta e companhia seguem em busca do ouro. Boa noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho